Música Nesta quinta-feira, 21 de março, se comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data tem como objetivo conscientizar a população, quebrar o estigma social e promover a inclusão. Vamos agora falar sobre a atuação da Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Síndrome de Down aqui na capital. Conscientizar, respeitar e incluir. Três palavras mágicas que formam pilares e fazem toda a diferença neste mês especial, o Dia Internacional da Síndrome de Down. Um grande movimento, fazer com que as pessoas saibam o que é a Síndrome de Down e ao mesmo tempo fazer com que elas vejam que a Síndrome de Down não é uma doença e simplesmente uma condição genética. Não passa, não pega e através dessas informações, as pessoas passam a se engajar, a deixar de fazer rótulos. Esse ano, nossa campanha, como eu falei para você, Dia Internacional é um tema internacional, chega de estereótipos, ou seja, chega de rótulos. Nossos filhos precisam ser vistos sem ser rotulados. Hoje, cerca de 280 famílias participam desta Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com a Síndrome de Down. Um trabalho realizado pela entidade e que tem ajudado bastante. No Brasil, mais de 300 mil pessoas têm a Síndrome de Down. O mês destaca a importância de conscientizar a população sobre o trabalho de inclusão e a busca de oportunidades. Aqui em Teresina, o trabalho realizado por esta associação vem ajudando bastante os pais de crianças com Síndrome de Down. Nós temos duas fisioterapeutas que fazem um trabalho voluntário e atendem as famílias mais carentes. São aquelas que não conseguem uma vaga pelo SUS, são aquelas que não têm um plano de saúde e a gente dá prioridade para essas famílias. Aqui também nós ofertamos a psicóloga, tanto para acompanhamento da família, que são as mães que você sabe que é um período que a família leva para se adaptar, para ver esse lado que a criança pode, ela consegue. Mas a mãe também, ela precisa desse acolhimento. Além de fazer parte da equipe, a Elisângela é mãe do Gabriel de 8 anos e que também conta com o apoio da associação. O Gabriel é uma criança alegre, adora vaquejada, muito eclético, por sinal, né? Ao longo desses 8 anos, com muitas terapias, a gente conseguiu com que ele avançasse bastante. Mas, como eu lhe falei, ele nasceu com muitas comorbidades, que é uma exceção, né? Porque as crianças com Síndrome de Down, na sua maioria, elas desenvolvem de uma forma espetacular. Assim como a Daniele, mãe de outro pequeno Gabriel de apenas 2 anos. Ela também fala sobre a importância desse dia e como a associação tem ajudado. Hoje, nesse dia 21, o mundo inteiro está na mesma energia, né? Está propagando mais essa informação. Para a gente, nós que somos mães, pais, enfim, familiares de pessoas com Síndrome de Down, é muito gratificante. Apesar do preconceito que existe na sociedade, o amor desses pequenos sempre supera. O diferente já causa um impacto muito grande no olhar do outro. Então, a questão da pessoa ser atípica, que a gente chama, né? Ela ter Síndrome de Down, ela ter autismo, ela ser portadora de alguma outra deficiência física, motora, isso tudo já incomoda um pouco. Então, assim, a nossa luta hoje, a nossa mensagem para todos é realmente, vamos abrir a mente, vamos aceitar o diferente. Assim como o anjo Gabriel da Bíblia, o anjo que serve como mensageiro de Deus, estes são mais dois anjos que trouxeram luz para essas famílias. Eles precisam só de oportunidade. O Gabriel, como eu lhe falei, pessoa alegre, ama música. Ele está se desenvolvendo super bem, ele tem todas as atividades, ele tem aquele momento que ele birra para não fazer a tarefa, assim como todas as outras crianças também. Então, é isso, é só vida que segue, é tudo maravilhoso com ele. Que maravilha, gente, ouvindo todos esses relatos. A gente sabe, é claro, é uma batalha ali por mais inclusão, né? Pela erradicação do preconceito que ainda existe, mas você vê o relato dessas mães que também se empenham na associação, todas cheias de orgulho dos filhos e, é claro, não é por menos. E, gente, essa associação, você viu aí, que desenvolve trabalho voluntários, então, tem fisioterapeuta que vai lá e faz o atendimento gratuito àquelas famílias que mais precisam. Essa associação também recebe ajuda. Se minha produção, depois, puder pegar o telefone para a gente voltar e colocar na tela, mas tem as redes sociais da associação. É a associação Dow de Amo, T-H-E-A-M-O. Você pode entrar nas redes sociais da associação, você pode conhecer mais sobre o trabalho que eles desenvolvem e também descobrir ali, encontrar uma maneira de ajudar a associação, tá bom? Depois a gente vai colocar o... A gente volta a falar sobre isso, porque eu vou fazer questão da gente colocar o telefone e pedir ajuda também para essa associação, que desenvolve um trabalho belíssimo. Gente, eu disse que nós voltaríamos a mostrar para vocês o número da associação que trabalha com as famílias, das pessoas que têm síndrome de Down, especialmente as crianças, o número que está aparecendo na sua tela agora é 869-9935-3454. Então, se você quiser entrar em contato, saber o que faz a instituição e de que maneira você pode ajudá-la, está aí o contato de telefone. Então, se você quiser entrar em contato de telefone, está aí o contato de telefone.